Oi meus amigos, resolvi fazer uma galinhazinha caipira hoje, olha só, galinhazinha pequenininha, tipo garnizé, um pouquinho maior que é a galinhazinha, as coxinhas pequenininhas, aqui eu fiz uma galinhazinha caipira com quiabo, certo, coloquei uns temperos aqui, aqui é bem do nordeste, no nordeste é, tá com a cebolinha dentro, cebola de cabeça, alho, quiabozinho, e assim vai, olha, o guisadozinho, eu tô fervendo bem, tá, vai ficar sem caldo, certo, até o caldo secar, entendeu, pra ficar bem gostoso, um azinho aqui, ó, uma coxinha aqui, as coxinhas, as coxinhas pequenininhas, a galinhazinha cê tá ficando gostoso demais, certo, fogãozinho aqui que eu fiz, fogãozinho aqui de, de aro de carro, olha só, como é que fica aqui, ó, e assim vai, aqui tá com, só que assim, é lento, tá com umas duas horas que essa galinha está no fogo, bem lentamente, certo, panela de barro, certo, panela de barro não é de ferro, a de barro como é bem mais lento, mas, olha só, ó, ó a coxinha aqui, isso é uma delícia, gente, chega tá amarelinha aí, ó, certo, então, ficamos por aqui com essa galinha, uma delícia, certo, falou então, até a próxima aí, tchau, tchau.